Muita nuvem, ele agora vai passar por dentro da nuvem? Vou deixar, vou deixar Deixa, deixa Tá passando dentro da nuvem Agora sim Os prédios Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Se você quiser Eu esqueci de trazer o HD Oh massa Agora sim Tá legal Agora pode ser a asa E sim E sim Eita Massa Massa Pronto Agora sim Muito rara